Novidade aqui no canal, se você tá querendo perder peso e retomar sua vida com aquela pessoa que te deu nada disso, gente, é tudo mentira. Aqui a gente fala só de patchwork mesmo, sinto muito. Se você não me conhece, prazer, eu sou Fadi Andôs, eu adoro patchwork, eu faço patchwork o tempo todo, tem quilt pra todo lado. Ó, aqui tem um quilt aqui, tem um aqui atrás de mim, enfim, todo lado tem quilts. Ai, que perturbado. Enfim, gente, o negócio é o seguinte, tem uma novidade boa pra vocês. Mas, pra mim, a novidade é boa, né? Meu canal foi aprovado o esquema de clube de canais, que é um negócio maravilhoso. Que é o quê? Que é um jeito de você, amigo e irmão caminhoneiro, que assiste os meus vídeos, que gosta do meu conteúdo, né? Que quer apoiar essa pobre quilter, mãe de cinco. Sim, gente, mãe de cinco, é muita criança que palha pra comer, viu? Eles, eu não sei se como que é um negócio funcionando. Mas, enfim, se você quer apoiar o meu trabalho, se você quer apoiar o crescimento desse canal, se você quer participar de projetos maravilhosos, estar comigo, na saúde, na doença, case comigo. Eu já sou casada, mentira. Apoie, participe do meu clube de canais. Eu criei três tipos, três níveis de apoio financeiro, de ajuda pra esse canal. E eu vou te dar coisa em troca, porque a vida é assim, né, gente? Não tem nada de graça, não. De graça é só o amor de Deus. O resto é tudo pago, mesmo que tem que pagar, tem que ajudar, enfim, é assim que funciona. O primeiro nível é o nível Tricoline. Gostaram do nome? Tricoline. Então, você vai colaborar mensalmente com R$6,99. Miséria, né, gente? Por favor. R$6,99, o que você ganha com isso? Meu, obrigado. Mentira, você vai ganhar várias coisas divertidas. Você vai ter emojis pra você ficar brincando feliz com o adolescente, né? Você vai ter, o que mais aqui? Ah, você vai ter um selo fidelidade, né? Porque vai ter um chat onde eu não vou dar atenção pras pessoas que não dão dinheiro aqui no canal. Acho que eu não entendi direito a proposta do negócio, né? Acho que tá errado, acho que eu não devo falar isso. Você vai ter adesivos, você vai ter um selo de fidelidade. Selo fidelidade fajandoso. Isso é muito importante pra sua vida, presta atenção, tá? Além disso, você vai participar dos bastidores, você vai ver todos os bastidores do canal, da produção, os roteiros, porque eu tô trabalhando séries. Vocês vão ver o que eu tô aprontando. Vocês vão ver, vocês... Vocês esperam, espera aí que vocês vão ver, tá? Eu tenho que olhar porque é muita coisa. Eu não durmo, né, gente? É muita criança. E também vai ter as atualizações lá na aba comunidade e tal, só, mas essas atualizações top é só para o pessoal do clube de canais, tá? Então quem contribuiu com R$6,99 vai ter acesso a essas modalidades. Aí essas modalidades... Não, modalidade é um negócio. Vai ter acesso a esse esquema aí que eu falei, tá? Aí tem a segunda modalidade, que é o Tricoline Orgânica. Coisa, né, boa. Tricoline Orgânica. Que a pessoa vai contribuir com R$39,99. Gente, isso aqui é muito lógico, né? R$39,99. O que você vai ganhar com isso? Todas as outras coisas lá do pessoal da Tricoline, que é o selo Fidelidade, os emojis, o que mais? O vídeo dos bastidores e também fotos e utilizações do canal. As coisas do canal. Vai participar de tudo isso que são as coisas lá do Tricoline. Agora, quem contribui com R$39,99 vai ter mais duas coisas exclusivas. A primeira delas é um bloco de patchwork exclusivo que eu vou te ensinar. Ou seja, você vai receber PDF e aula em vídeo de um bloco todo mês que eu vou ensinar para você, tá? E também vai participar de lives exclusivas para o clube de canal. Só o pessoal que contribui a partir dessa modalidade de R$39,99 vai poder participar dessas lives, onde eu vou ensinar técnicas, vou dar dicas de bolo, de dança. Mentira, nada disso. Eu vou falar sobre patchwork, vou ensinar técnicas de patchwork, vou falar sobre esse lance de negócio criativo e tal, para a gente ficar todo mundo rico e não precisar de um outro clube de canais. Não, não é nada disso. Mas eu vou falar coisas muito interessantes sobre o mundo do patchwork, sobre o mundo dos negócios, crafters, dinheiro, né, gente? Dinheiro na mão é vinda a pau. Enfim, é isso, gente. R$39,99 essa modalidade aí. Agora, as pessoas personalitês, dá ver o que tem, né? Tem eu e tem a pessoa personalitê, que são a galera que vai contribuir com R$99,99 por mês, que é a galera do Tricoline Premium. Ai, adoro ser Premium. Tricoline Premium. A pessoa vai receber todas as vantagens lá, todos os presentinhos que eu preparei para o pessoal do Tricoline. Ela vai receber também lá o bloco, a live, ela vai ter acesso, que é o negócio, o esquema do pessoal do Tricoline Orgânica. Mas essa pessoa que contribui com R$99,99 por mês, o que ela vai receber? Ela vai receber um projeto de quilt exclusivo, com PDF, projeto, projeto mesmo. Se você já recomprou, se você já viu um projeto mesmo, sabe que o negócio é sério. É projeto, não é essas porcariadas, não. É projeto, tá? Um projeto, um PDF, com a aula em vídeo. Amor, é nóis. É uma aula, né? Você vai receber uma aula minha por mês, amor. Com a minha beleza, com o meu carisma e com toda a minha expertise. Eu gosto que eu falo expertise, eu acho muito chique. É isso, gente. Colabore, participe, seja membro do meu canal. Eu preciso crescer, eu preciso alimentar as crianças e preciso do seu suporte para continuar fazendo conteúdos de qualidade, como eu sempre faço. não são tão de qualidade, mas enfim. Ajuda aí, participa comigo. Tenho certeza que você vai te divertir. É isso, gente.